O pânico que será de 64 pérunas, Número nosso faceiro, seja feita a nossa vontade, Assim é a terra como o céu. O pânico que será de Jesus, E o Espírito é a nossa paciência, Sem como ela perder a nossa c Useis, Não deixe a ir entre a machen, Mãe vai do mal, amém!